E no sábado, três pessoas ficaram feridas no acidente envolvendo dois carros em Poços de Caldas. Um dos veículos teria invadido a contramão. Quem tem os detalhes pra gente é o repórter Rafael Silva. O acidente aconteceu por volta das sete e meia da noite, na avenida José Remígio Présia, no centro de Poços de Caldas. Testemunhas contaram para o Corpo de Bombeiros que o motorista Leandro Donizete de Freitas Teixeira, de 31 anos, seguia sentido centro-bairro, quando perdeu o controle do carro, invadiu a pista contrária e bateu em outro veículo. Logo após, Leandro ainda bateu em um poste e o veículo tombou. O motorista ficou preso às ferragens. Militares do Corpo de Bombeiros tiveram trabalho para retirar Leandro. Foi preciso levantar o carro, já que o braço dele estava preso. No outro carro estavam duas mulheres, uma de 72 anos e outra de 31 anos. Elas tiveram apenas ferimentos leves. Todos os feridos foram levados para hospitais particulares da cidade. A pista ficou interditada, o Departamento Municipal de Energia substituiu o poste no mesmo dia e a energia elétrica foi restabelecida horas depois. Rafael Silva, para o Balanço Geral.